Olá! Nesse vídeo do Querida Planta eu vou trazer esse arranjo para vocês, passando pela identificação de planta por planta e uma explicação bem rápida agora de como eu preparei o vaso, tá? Esse é um vaso de madeira, ele é vazado aqui e é do mesmo jeito embaixo, por isso eu forrei ele com uma manta Agora, é esse tecido que a gente coloca normalmente quando vai plantar, sei lá, morango no jardim, coisa assim para não ter vadaninha competindo então eu coloquei ele só para a terra não escorrer conforme eu for regando esse vaso, já que eu queria ele dentro de casa e embaixo eu enchi com essas bolinhas de argila aqui para melhorar a drenagem e daí eu coloquei uma mistura para as suculentas de 30% de fibra de coco, 30% de composto orgânico e 30% de areia tá bom? Eu vou fazer um vídeo separado mostrando como fazer essa misturinha aí Agora, vamos à identificação dessas plantas Vou começar por essa pativeria que infelizmente está bem estiolada, ela está bem descaracterizada de como ela é originalmente Ela é linda, né? Parece um boboleta Deixa eu dar uma voltinha no arranjo agora para vocês verem Olha quem eu estava esquecendo aqui Para fazer essa montagem de arranjo, eu comecei pelo centro, pelas plantas maiores e mais delicadas daí eu arranjei essas daqui e por fim eu coloquei as plantas do lado por último, as semprevivam que estão preenchendo o arranjo que vão crescer e tomar corpo com o tempo esse arranjo já tem seus três meses, então eu acho que ele vai durar um bom tempo aí para mim sem precisar de manutenção Minha gente, na real tem um ano que eu desfiz aquele arranjo Dá uma olhada, que linda a elegance Sim, aquela elegance verdinha ali é essa daqui não tem nada de elegance rose, nada disso Essa aqui é uma planta que passou o inverno fora de casa e ela ficou assim, toda rosadinha Agora já é outono aqui e ela continua fora de casa então ela vai continuar com a coloração Aquela paquiveria que estava toda estiolada, olha como está linda e olha o tanto de neném aqui E aí E aí E aí